Olá, seguem empreendedores! Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vim trazer 5 dicas pra você vender mais na sua loja online. Ou melhor, você pode não estar vendendo o quanto gostaria por não fazer uma dessas 5 dicas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Esté, sou produtora de conteúdo sobre empreendedorismo e tenho e-commerce de moda streetwear e gringa há mais de 3 anos. As dicas que eu vou trazer pra vocês são coisas que eu fui aprimorando e percebendo no decorrer dessa jornada empreendendo. Isso significa que eu vendo o quanto eu gostaria na minha loja online? Ainda não, mas eu sempre foco nesses pontos que eu vou falar pra vocês no decorrer desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e, por favor, deixar o seu like. Isso é muito importante pra que eu continue trazendo conteúdo pra vocês, afinal, tudo isso é uma troca. Presta bastante atenção nesse vídeo porque ele pode simplesmente mudar a sua loja. A primeira dica é esteja em multicanais. Estar em multicanais vai fazer com que você consiga aumentar o seu faturamento e, muitas vezes, até consolidar uma imagem de marca mais forte. E o que seria estar em multicanais? É vender em lugares diferentes. Então, não fique preso somente à venda no WhatsApp e no Instagram. Não existe empresa sólida com presença no digital sem o e-commerce, por exemplo. Então, faça o seu site. Também vá para os marketplaces. Marketplaces são como grandes shoppings virtuais, grandes mercados virtuais, onde você vende o seu produto e paga uma comissão. Exemplo disso, Shopee, Mercado Livre e até a própria Shein, né? A famigerada Shein. Também é um marketplace onde você pode estar vendendo dentro dela. E o mesmo se aplica para redes sociais também. Não coloque todos os ovos no mesmo ninho. Diversifique também. Não fique preso somente ao Instagram, por exemplo. Ele não é seu, pode cair a qualquer momento. E isso pode impactar de maneira significativa no seu negócio. Então, esteja preparado para que, se alguma dessas plataformas cair, você vai conseguir ter um recurso, algo a mais, que vai te sustentar nesse período. Então, outra oportunidade, por exemplo, para esse período é o TikTok. Lá, a quantidade de usuários já está chegando a bater o Instagram, você consegue converter em vendas por lá. Uma outra dica é o quê? Pinterest. Muitas pessoas ainda utilizam o Pinterest para pegar ideias lá. Então, nada melhor do que colocar imagens da sua loja. A segunda dica é, aumente o tráfego de pessoas na sua loja online. Não é porque é online que não precisa de movimento de pessoas. Só que a diferença aqui é que nós estaremos falando em tráfego, que é justamente essa quantidade de pessoas que vai acessar a sua loja online. Esse tráfego de pessoas no seu site pode ser vindo de duas maneiras. Pago ou orgânico. Para conseguir tráfego orgânico, você precisa insistir na produção de conteúdo, por exemplo. Através de conteúdo de valor e estratégico, você consegue atrair pessoas para que entrem no seu e-commerce e, quem sabe, você não converte em uma venda. Já no tráfego pago, você literalmente paga para ter essa movimentação de pessoas. E falando em tráfego pago, quem está me ajudando com essa questão é a EX, que é uma agência de tráfego pago completamente especializada nisso, que te ajuda com todas as dores que você tem em relação a isso. Então, nós fazemos reuniões mensais de acompanhamento para passar os objetivos, as metas do mês. Eles auxiliam também com a parte de criativo. Então, desde que eu comecei a trabalhar com a agência, eles informaram o formato que mais se convertia, que era vídeo. Então, desde então, nós estamos insistindo nesse formato e testando os públicos, validando os criativos. Não dá para nós, empreendedores, simplesmente querer pegar, por exemplo, o tráfego pago, parar, perder tempo estudando isso, sendo que a gente consegue delegar essa função e investir o nosso tempo em alguma outra parte também importante da nossa loja. Isso é fundamental para o nosso crescimento. Então, eu vou deixar aqui o Instagram da EX, para que vocês consigam mais informações sobre a agência, consigam fazer contato com eles e tirar toda e qualquer dúvida que você tenha quanto a isso. A terceira dica é, faça ações de venda em massa. O que seria isso? São aquelas ações pontuais que têm um objetivo pré-definido. Então, pode ser queima de estoque, aumento do faturamento, entre outros objetivos que você pode definir. Essas ações têm um período determinado, de início, meio e fim. Todo o planejamento deve ser feito anteriormente. E elas são ótimas para colocar no tráfego pago, porque uma boa oferta converte. Então, você pode fazer criativos, né? Os criativos são os vídeos, os anúncios, de fato, que ficam rodando e que aparecem como patrocinados lá nas redes sociais. Você pode pegar e fazer criativos com as ofertas dessa ação de venda em massa, que não necessariamente precisa ser de desconto propriamente dito. Um outro ponto legal de destacar é que você pode fazer essas ações de maneira mais contínua ou uma mais curta. Uma mais curta, por exemplo, quando você precisa injetar caixa rápido ou uma contínua com um planejamento maior e uma antecipação maior. Quarta dica é, sempre refaça as fotos da sua loja. Mas, Estela, a foto ficou linda, como assim? Não necessariamente eu estou falando que você precisa mudar a foto lá do site ou do marketplace, mas sempre fique refazendo as fotos, apresentando nas redes sociais de maneiras diferentes para que você consiga gerar desejo nesse seu cliente para que ele compre de você. O seu cliente precisa se imaginar utilizando o produto que você vende, por exemplo, utilizando a roupa que você vende para solucionar um problema que ele tem. Então, apresente sempre o seu produto como solução para alguma questão que esse cliente possa ter. Então, por exemplo, se você vende roupas como eu e vai divulgar nos stories os produtos de uma coleção de inverno, fale sobre o frio que está fazendo e os benefícios que o cliente vai ter adquirindo esse produto, que é estar quentinho, confortável, e toda a ideia que a sua marca vende. E a última dica é, gere um senso de comunidade e conexão com os seus clientes. Afinal, pessoas compram de pessoas e o melhor influenciador da sua marca, do seu empreendimento, será o seu cliente. Esse senso de comunidade e essa conexão você consegue gerar de várias maneiras, então cabe aí sentar e analisar, fazer um planejamento para que você consiga esse objetivo. Você pode fazer isso através de stories, por exemplo, mostrando mais a sua rotina ou fazendo projetos específicos de fato que traga o seu cliente para os bastidores da sua loja para ver essa versão mais humanizada da sua marca. Isso é importante porque se o seu cliente se sente parte disso, você tem uma comunidade, é muito mais fácil de converter. Aí, essa conversão, ela pode ser em vendas, pode ser resultados com engajamento, independente do que você quiser. E, inclusive, aqui eu encaixo um dos tópicos que eu citei antes, que é a questão do trafego pago. Você precisa de pessoas para fazer tudo isso. Então, é muito melhor quando você potencializa os seus resultados com o trafego pago. Então, suponhamos que você levou uma quantidade de pessoas legal para o seu site e para a sua rede social e, depois disso, em cima disso, na verdade, você consegue trabalhar em um projeto justamente para criar tudo isso que eu falei, criar essa comunidade. Então, essas as dicas, pessoal. Eu espero, de coração, que elas façam a diferença para você. Podem parecer coisas simples, mas que, se você parar para analisar na prática, nem sempre fazemos da maneira como deveríamos. Se você tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo. Na descrição também, eu vou deixar disponível mais informações sobre a agência de tráfego que eu indiquei para vocês no decorrer desse vídeo. Um beijão, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!